Tom Holland Uma estrela de Hollywood em ascensão, protegido de Robert Downey Jr., o Senhor dos Spoilers, e claro, um dançarino incrível. Aos 16 anos, esse cara já tinha estatuetas de prêmios honorários do cinema britânico. E aos 19, conseguiu um papel que milhões de seus colegas sonhavam. Hoje, no Biographer Channel, vamos contar como ele alcançou o sucesso tão cedo. Mas antes de começarmos, deixe o botão de inscrição branco e o sino cinza, para não perder nenhum lançamento de novas videobiografias de suas estrelas favoritas. Inscreva-se, você com certeza não vai se arrepender. Tom Holland nasceu em 1º de junho de 1996 na área de Royal Borough, Kingston-upon-Thames, nos arredores do sul de Londres. Não é de se surpreender que ele tenha dedicado sua vida à arte, porque os pais do futuro ator estavam diretamente relacionados a ela. Seu pai, Dominic Anthony Holland, era um famoso comediante britânico. Ele muitas vezes pôde ser visto nos programas de TV Have I Got News For You e Never Mind The Buscocks, bem como o convidado de Brian Conley e Dez O'Connor. Sua mãe, Nicola Elizabeth Frost, ganhou o nome como uma famosa fotógrafa de Londres. Tom é seu filho mais velho. A estrela tem três irmãos, Sam, Harry e Patrick. Holland estudou na Escola Preparatória Católica Romana em Wimbledon, onde se matriculou em 2008. Nos primeiros anos, o menino se interessou pela dança e estudou hip-hop na Escola de Dança Nifty Feet em Wimbledon. Em 2006, enquanto Tom se apresentava com um grupo de dança da escola em um festival em Richmond, foi notado pelo assistente de coreógrafo Peter Darling, que trabalhava no espetáculo Billy Elliot, e foi convidado para o elenco. Hoje, o ator lembra como foi ao teatro com os pais em uma manhã chuvosa e viu uma longa fila de concorrentes. Quando Dominic e Nicola viram uma longa fila de meninos vestidos de meia calça, perceberam que o filho não tinha chances, porque Tom nunca havia se envolvido profissionalmente em dança e nem frequentava um clube de teatro. Mas o diretor Stephen Daldry percebeu o potencial do garoto e o selecionou para outras audições. Quando os coreógrafos manifestaram sua indignação pelo fato de Tom não saber dançar, Daldry respondeu, Então ensinio. Após oito audições e dois anos de treinamento, Holland foi levado para a trupe de artistas do musical Billy Elliot, contando o enredo de um menino chamado Billy que tenta entrar no mundo do balé. Tom deveria interpretar Michael Caffrey, o melhor amigo de Billy. Em 28 de junho de 2008, ele fez sua estreia nos palcos com esse papel e, três meses depois, apareceu no palco pela primeira vez no papel principal. Tom Holland fez 180 apresentações em três anos nesse papel. Imediatamente após sua estreia no papel de Billy, o jovem dançarino apareceu pela primeira vez nas telas de TV. Ele deu sua primeira entrevista para o canal de TV Five. Depois foi convidado na ITV One, bem como no programa Mylene Class. Mas os colegas do artista não ficaram entusiasmados com sua paixão pela dança e o provocavam. Para parecer mais masculino aos olhos deles, Tom praticava rugby. A ginástica era outro de seus hobbies. Em 8 de março de 2010, para o quinto aniversário do musical, quatro atores que já interpretaram o papel de Billy, incluindo Tom Holland, foram convidados para uma reunião com o primeiro-ministro britânico Gordon Brown. A jovem estrela entrou no mundo do grande cinema com a ajuda dos desenhos animados. Em 2011, Tom Holland deu sua voz a Sho, um dos personagens principais do anime O Mundo dos Pequeninos, do estúdio japonês Ghibli. E um ano depois, seguiu-se o papel de estreia de Tom no cinema. Ele atuou no filme de Juan Antonio Bayona, O Impossível. O filme recebeu análises positivas dos críticos e, posteriormente, foi um sucesso de bilheteria. O filme arrecadou 180,3 milhões de dólares. Ewan McGregor e Naomi Watts atuaram no filme junto com Tom, e ambos os atores apreciaram muito o talento de Holland. Foi maravilhoso assistir ao Tom, que nunca havia trabalhado na frente de uma câmera antes, vê-lo realmente entender e crescer como ator de cinema à medida que avançava. Ele é realmente talentoso e educado com todos. É fácil as crianças perderem a perspectiva, mas ele está absolutamente no caminho certo e é um ator brilhante. Tom também tem um relacionamento muito caloroso com Naomi Watts. A atriz teve uma grande influência em sua carreira. Graças ao apoio dela, Holland percebeu que deveria seguir atuando. Sua confiança foi reforçada pelo fato de que ele recebeu 18 indicações para o papel, oito das quais ele conquistou. Entre os prêmios que Tom recebeu, estavam o National Board of Review na categoria Performance e Revelação e o London Film Critics Circle Award na categoria Jovem Ator Britânico do Ano. O pai estava muito orgulhoso do filho mais velho. Há 20 anos que tento conquistar Hollywood, disse a um entrevistador numa das prestigiadas premiações. E finalmente estou aqui, num tapete vermelho, mas apenas como um atendente da verdadeira estrela. Hoje meu filho tem mais fãs do que eu já tive em toda a minha vida. Após a formatura, era óbvio que Holland conectaria sua vida ao cinema. Em 2012, Tom tornou-se aluno da Escola Londrina de Artes Performáticas e Tecnologia, mais conhecida como Brit School. Em certo momento, seus graduados eram muitas celebridades, incluindo as cantoras Adele, Amy Winehouse, Katie Malua, Leona Willis e Kate Nash. Em paralelo com seus estudos, Tom continuou a atuar em filmes. Pouco depois disso, o melodrama militar de Kevin MacDonald, Minha Nova Vida, foi lançado. No set deste filme, Tom atuou com o Soros Ronan. Desempenhou no telão o papel de seu primo Isaac. Em 2015, Tom surgiu no cinema no filme No Coração do Mar, como o jovem ajudante Thomas Nickerson, junto com Chris Hemsworth e Cillian Murphy. A trama conta a história de um marinheiro que sobrevive após uma cansativa peregrinação nas ondas do mar em um bote com outros membros da tripulação de um navio baleiro afundado por uma baleia. Embora o épico tenha sido um fracasso de bilheteria, proporcionou uma oportunidade de testar a coragem de Tom em condições difíceis de filmagem. Por realismo, por várias semanas antes do início das filmagens, os atores dominaram a caça-baleia, aprenderam a velejar, a remar, leram muitos livros e visitaram a academia juntos para se sentirem como uma verdadeira tripulação de navio. Ao mesmo tempo, para parecer o mais semelhante possível aos membros de equipe que sofrem de fome e desidratação, todos os atores tiveram que aderir a uma dieta rigorosa, não consumir mais de 500 ou 600 calorias por dia. Os atores muitas vezes ficavam enjoados durante as filmagens, ou queimados de sol. Mas para todos, sair de sua zona de conforto se tornou uma aventura emocionante. No mesmo ano, Tom estrelou vários episódios da popular minissérie histórica britânica Wolf Hall, baseada nos romances da escritora Hilary Mantel. O projeto recebeu elogios da crítica e oito indicações para o Primetime Emmy Award. No futuro, o portfólio da estrela continuou a se atualizar com filmes e séries de TV. Ficarei muito feliz se você puder escrever nos comentários quais projetos com a participação de Tom você viu e quais de seus papéis você mais gostou. Eu leio e dou like em todos. Em 2016, o trailer Inverno Rigoroso foi lançado, sobre um homem solitário que tem a oportunidade de se aproximar de seus dois filhos quando sua ex-mulher os deixam para serem cuidados por ele. Mas em vez de um idilio familiar, os irmãos esperam uma noite terrível em uma cabana abandonada, abalada pelos golpes de uma tempestade de neve. O filme poderia ter se tornado um bom thriller sobre a sobrevivência em condições naturais difíceis. Mas, infelizmente, o diretor estreante decidiu inventar sua terceira versão do desenvolvimento da história, que acabou não dando certo. Portanto, o filme não recebeu uma recepção muito calorosa. Tom também teve a chance de tentar a sorte como diretor. Em 2015, criou a oculta Tweet e disse que no futuro se dedicaria a essa profissão. E apenas alguns dias após a estreia desse projeto, a vida de Tom mudou completa e totalmente. Ele conseguiu o papel que o tornou o ídolo de milhões. Assim que Holland ouviu sobre a chamada de elenco, ele imediatamente ligou para seu agente e pediu para fazer o teste. O papel de Peter Parker foi a personificação de um sonho de infância, porque o ator cresceu vendo filmes do Homem-Aranha e experimentou mais de uma dúzia de fantasias. Mas antes de assinar o contrato, Tom teve que passar por várias etapas de seleção de elenco, incluindo testes conjuntos com Robert Downey Jr. Holland acredita que esses são os melhores testes que já fez, apesar de não terem saído conforme planejado, porque Robert, em certo sentido, armou para cima dele. Ele e eu estavam rindo de um outro. Os meus agentes me disseram que a Marvel gostaria de aprender as palavras exatamente. Você não pode improvisar, você não pode fazer nada disso. Então eu aprendi as palavras exatamente, e depois no primeiro take, Downey completamente mudou a cena. Então nós começamos a riffar com os outros, e, eu quero dizer, para soar um pouco de dito, eu liguei a minha mãe depois, e eu pensei, mãe, eu acho que eu consegui. Essa foi a melhor audição que eu já fiz, isso não poderia ter sido melhor. E depois, seis semanas passaram, e eu não ouvi nada. Provavelmente foi a improvisação que ajudou os atores a alcançar as relações necessárias entre seus personagens. As aulas de ginástica na infância também ajudaram o rapaz a se destacar entre os competidores, pois demonstrou a resistência e a plasticidade necessárias para realizar as acrobacias. No entanto, os representantes dos estúdios Sony Pictures, que detêm os direitos de Homem-Aranha, estavam atrasando por um bom tempo, não querendo correr riscos. Consideravam o ator muito jovem para o papel de Peter, porque os ex-artistas do papel tinham mais de 25 anos, e Tom apenas 19. E quando o estúdio finalmente fez uma escolha, Holland recebeu notícias da Marvel de uma maneira muito inusitada. Ele viu um post no Instagram da empresa dizendo que bastava acessar o site para descobrir sobre o novo Homem-Aranha. O ator pensou que não tinha apego. Frustrado, decidiu ir até a página e descobrir quem o substituiu. Mas o que viu o chocou. O site dizia, Queremos apresentar um novo Homem-Aranha, Tom Holland. De tanta alegria, o ator jogou o computador no ar e o quebrou. Parece que a Marvel Studios não errou na escolha de Holland para o papel de Homem-Aranha, porque às vezes ele é tão distraído quanto Peter Parker. Então eu saí lá, eu estava indo balístico, meu pobre cã, Tessa, estava terrível. E meu irmão Harry, que é muito sábado com tecnologia e tudo isso, estava tipo, cara, eles provavelmente foram hackados, mano. Eles te chamam, certo? Eles te deixam saber. Então eu chamo meus agentes, eles falaram, Oh, isso é incrível. E aí Kevin Feige finalmente me ligou e disse, Eu tenho algumas grandes notícias, você vai ser Spider-Man. Eu falei, eu sei, Kevin, você vai colocar isso no Instagram. A propósito, Tom venceu caras maravilhosos como Timothy Chalamet e Asha Butterfield no elenco. Mas logo, eles também encontraram ótimos papéis que nós amamos. Aliás, já fiz um vídeo biográfico sobre Timothy. Então, você pode clicar neste ícone e assistir se tiver interesse em conhecer o caminho criativo desse cara talentoso. Siga o link e continuamos. Dominic Holland ficou muito satisfeito com a notícia. Eu tinha quatro filhos e agora tenho três filhos e um verdadeiro Homem-Aranha. Bem, nada de estranho. Eu vou me acostumar. A aparição de estreia no traje do Homem-Aranha ocorreu no filme Capitão América Guerra Civil. Mas mesmo assim, já se sabia que o artista iria estrelar um filme solo chamado Homem-Aranha De Volta ao Lar. Holland levou a sério a preparação para as filmagens. Até recebeu elogios do diretor por isso. Ele trabalhou dur nos esportes para ganhar massa muscular e até, como ele mesmo disse, foi para a escola disfarçado para adotar os hábitos de adolescentes americanos. Isso inspirou a estrela a fazer com que o herói se interessasse em estudar. Holland imediatamente se encaixou no elenco de estrelas de Os Vingadores, liderado por Robert Downey Jr. e Chris Evans. Ao mesmo tempo, o contrato de Tom foi feito para seis de suas aparições como Homem-Aranha. Aliás, esse momento engraçado foi uma improvisação de Robert Downey Jr. Tom realmente se sentou na cama de maneira errada e esse fato interrompeu Robert, mas ele não perdeu a cabeça e continuou a atuar. Eles decidiram manter a cena, que foi mais uma confirmação de quão perfeitamente esses dois atores aparecem na tela. Após a estreia, o charmoso britânico ficou impressionado com a fama nacional. O público adorou Tom por sua sinceridade e senso de humor e também por sua incapacidade de manter a boca fechada. Pouco antes do lançamento do filme Vingadores Guerra Infinita, o ator deu uma dica sobre o destino do personagem de Tom Hiddleston, Loki. E ao receber o roteiro do próximo filme do Homem-Aranha, acidentalmente soltou um spoiler do título, Longe de Casa. Por causa disso, os criadores do projeto tentaram não contar a Holland os detalhes da trama o máximo possível. Portanto, no set da triste cena do funeral em Vingadores Ultimato, o ator inicialmente pensou que estava filmando o casamento de alguém. Embora tenha ficado surpreso com a ausência de Robert Downey Jr., essa cena no roteiro foi realmente descrita como um casamento. Sem dúvida, o dia mais memorável da minha carreira e até hoje o casamento mais estranho ao qual já fui. Em julho de 2017, o tão esperado filme solo Homem-Aranha De Volta ao Lar, estrelado por Tom Holland, foi lançado. Para se preparar para o papel, o ator assistiu honestamente a todos os filmes do super-herói com Tobey Maguire e Andrew Garfield. Acho que é hora de ver um Homem-Aranha adolescente. Já vimos um bilionário, um cientista e um soldado, disse ele à imprensa antes da estreia do filme, insinuando que todas as ações de seu herói são devido à idade. As qualidades mais importantes que separam Meu Homem-Aranha dos outros personagens da Marvel são sua juventude e inocência. Após interpretar o papel de Peter Parker nesse filme, Holland ganhou um lugar no Guinness Book e recebeu o título de ator mais jovem a desempenhar um papel-título no universo cinematográfico da Marvel. Em 12 de fevereiro de 2017, na cerimônia do 70º BAFTA Awards, Tom Holland, de 20 anos, venceu a categoria Estrela em Ascensão, tornando-se o terceiro mais jovem vencedor desse prêmio depois da atriz americana Kristen Stewart e da atriz britânica Buckingham Becquist, que recebeu esse prêmio aos 19 anos de idade. Holland novamente interpretou o Aranha nos crossovers sobre os Vingadores Guerra Infinita, lançado em 2018 e Ultimato do ano seguinte. Também em 2019, Tom mais uma vez apareceu como Homem-Aranha no segundo filme solo sobre as aventuras de Peter Parker. O parceiro da Estrela era Jake Gyllenhaal. Os fãs ficaram tão encantados com seu relacionamento na tela que até se ofereceram para tornar o personagem principal homossexual. Holland apoiou a ideia e disse que estava aberto a experimentos. Paralelamente às filmagens do universo cinematográfico Marvel, Tom participou da criação de outros projetos. Em 2016, foi lançado o filme Z, A Cidade Perdida, cujo enredo é baseado no livro de David Graham. Holland estrelou como Jack Fawcett, filho do personagem principal interpretado por Charlie Hunnan em um filme dramático dirigido por James Gray. Recebeu críticas em sua maioria positivas e no Rotten Tomatoes a classificação chegou a 87%. Depois disso, Tom foi convidado para fazer o papel de Samuel Ansel no filme de Alfonso Gomes Rejon, A Batalha das Correntes. A estreia mundial do filme, que aconteceu em 9 de setembro de 2017 no Festival Internacional de Cinema de Toronto, foi ofuscada pelo escândalo em torno das alegações de assédio sexual do produtor do projeto, Harvey Weinstein. O filme foi removido da distribuição e seu lançamento foi adiado indefinidamente. A estreia mundial da versão atualizada do diretor, modificada com a participação de Martin Scorsese, aconteceu apenas em 2019. Em 2017, Tom desempenhou um dos papéis principais no filme irlandês A Peregrinação, sobre um grupo de monges que fazia uma peregrinação forçada com uma relíquia do seu mosteiro. O filme ainda recebeu indicações e prêmios do Dublin Film Critics Circle Awards e do Irish Film and Television Awards. O Los Angeles Times escreveu, Apesar de todas as armadilhas sangrentas e violentas do gênero, A Peregrinação é um lindo filme curto que apresenta cuidadosamente os detalhes desse fascinante período histórico. No entanto, apesar das críticas positivas, infelizmente o filme não é conhecido pela maioria dos espectadores. Em maio de 2017, foi anunciado que Holland faria o papel de um jovem Nathan Drake na adaptação cinematográfica de Naughty Dog Uncharted. Mas o filme acabou sendo um dos projetos de longo prazo de Hollywood. E então a produção foi adiada. Os estúdios da Sony Pictures começaram a trabalhar na adaptação cinematográfica em 2008, mas o projeto mudou constantemente de escritores, diretores e até mesmo de conceito. Somente em 2020, os criadores finalmente conseguiram concordar, determinar o elenco principal e começar a filmar. Ficou conhecido que a fonte na qual o enredo do filme será baseado é a quarta parte da série de jogos, chamada Uncharted 4, A Thief's End. As filmagens já foram concluídas em 2020, mas devido à pandemia do coronavírus, o lançamento foi adiado várias vezes. E agora, a previsão é que o filme seja lançado em 11 de fevereiro de 2022. Esperamos que esses inúmeros problemas não tenham afetado a qualidade do filme e que vejamos uma boa adaptação cinematográfica do jogo que tantos adoram. Durante todo esse tempo, Tom não ficou desempregado. Em 2019, dublou o papel principal de Walter Beckett, um graduado socialmente inepto do MIT e um jovem cientista no desenho animado Um Espião Animal, onde o parceiro do ator é Will Smith. O filme foi calorosamente recebido pelos críticos e espectadores. Peter Bradshaw, do jornal The Guardian, deu ao filme três estrelas de cinco, chamando-o uma aventura familiar divertida e elogiou o trabalho vocal de Smith e Holland. Em 2020, Holland dublou o papel título no filme de animação Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, lançado mundialmente em 4 de março de 2020 e bem avaliado pela crítica. Mas arrecadou uma bilheteria ruim devido ao período de sua distribuição do filme ter sido no início da pandemia do Covid-19, razão pela qual a distribuição do filme foi encerrada antes do previsto. Ao mesmo tempo, Tom pôde trabalhar com Robert Downey Jr. novamente. Ele dublou um cão fiel com óculos chamado Jib na comédia de aventura Doolittle, que é um remake do filme de 1967, O Fantástico Doutor Doolittle. Downey desempenha o papel título do filme e também é seu produtor. Talvez em 2020 tenha começado uma nova era na carreira de Tom Holland. Ele experimentou muito e seus personagens eram completamente diferentes em natureza do doce e inocente Peter Parker. Em 2020, o thriller psicológico de Antônio Campos, O Diabo de Cada Dia, estreou na Netflix. A trama se concentra no trágico destino de pessoas comuns em uma cidade provinciana de Ohio, no período entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra no Vietnã. Robert Pattinson, que ele já conhecia do filme Z A Cidade Perdida, também se tornou um colega da estrela no set do drama. As filmagens ocorreram na zona rural do Alabama. Tom interpreta o garoto do campo, Arvin, que é muito diferente dele no personagem, o que torna o trabalho ainda mais emocionante. Curiosamente, o produtor do projeto foi Jake Gyllenhaal. Holland descobriu isso durante uma conversa rotineira e ambos ficaram surpresos com tamanha coincidência. Em 2021, vários novos projetos com a participação do artista foram lançados nas telas de uma só vez. Em Mundo em Caos, a adaptação cinematográfica do livro homônimo de Patrick Ness, ele conseguiu o papel título de Todd Hewitt, que vive em um mundo cujos habitantes ouvem os pensamentos uns dos outros. O filme recebeu avaliações mistas dos críticos. Em fevereiro de 2021, estreou o drama policial dos irmãos Russell, Cherry, Inocência Perdida, baseado no romance autobiográfico homônimo. Tom interpreta Nicole Walker, apelidado de Cherry, um médico militar aposentado que retorna da guerra iraniana com transtorno de estresse pós-traumático e começa a roubar bancos para sustentar seu vício em drogas. Anthony Russell disse que Holland se preparou minuciosamente para o papel de Walker e que seu trabalho era digno de um Oscar. O artista consultou veteranos de guerra e ex-viciados em drogas para entrar no personagem. Além disso, teve que perder 15 quilos e depois voltar à forma. O público apreciou os esforços do ator, que realmente desempenhou um papel tão difícil de maneira muito plausível. Mas, infelizmente, o projeto em si recebeu críticas mistas. Depois disso, Tom disse que planejava realizar vários outros papéis em grandes franquias e projetos independentes. E, eventualmente, chegou ao outro lado da câmera e dirigiu. Em dezembro de 2021, os espectadores puderam ver Tom na tela grande no terceiro filme solo sobre Peter Parker, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Ele foi unido a dois outros atores que, anteriormente, interpretaram alguém bem familiar, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Os fãs ficaram encantados com o épico crossover e comoventes referências às partes anteriores. Sem Volta para Casa ficou em sexto lugar na lista dos filmes de maior bilheteria na história do cinema. Tom vem falando há muito tempo em pensar em deixar a franquia após o lançamento do terceiro filme. Talvez seja a hora de eu seguir em frente. Talvez o melhor para o Homem-Aranha seja que eles façam um filme de Miles Morales. Eu tenho que levar Peter Parker em consideração também, porque ele é uma parte importante da minha vida. Mas, se eu estiver interpretando o Homem-Aranha depois dos 30 anos, eu fiz algo de errado. Mas, em novembro de 2021, descobriu-se que a missão de Holland ainda não havia terminado e lhe poderia vestir um traje de super-herói novamente. De acordo com dados preliminares, a Sony planeja fazer mais três filmes do Homem-Aranha com o Tom no papel título. Mas, como a prática mostrou, é impossível acreditar 100% nessa afirmação. Tudo depende de que tipo de compromisso criativo a Sony e a Marvel eventualmente chegarão. Não se sabe muito sobre a vida pessoal do ator. Enquanto estudava na Brit School, Tom conheceu uma encantadora loira chamada Elle Luthrington. O casal preferiu manter o relacionamento sem alvoroços. Em todas as entrevistas, Holland apenas deu a entender que tinha uma melhor amiga e que era uma garota. Os amantes foram notados pela primeira vez durante férias conjuntas, após as quais Tom parou de esconder Elle e muitas vezes a acompanhava festas, clubes e estreias de filmes. No entanto, no outono de 2018, foram publicadas fotos de Tom abraçado com Zendaya, sua co-estrela no filme Homem-Aranha De Volta ao Lar. Pessoas próximas afirmaram que o casal escondeu cuidadosamente um relacionamento romântico, mas os atores negaram os rumores. No final da primavera de 2021, os paparazzi flagraram os atores passando tempo juntos em Los Angeles. Em uma das fotos, Zendaya e Tom estavam se beijando. Os próprios atores explicaram isso como a vontade de tirar sarro dos paparazzi, mas os fãs ficaram céticos quanto a essa desculpa. E foi por um bom motivo. Depois de quase meio ano antes do lançamento do filme onde ambos estrelam, Holland finalmente deu a entender que ele e Zendaya estavam namorando. O ator não falou abertamente que estava apaixonado por sua colega, mas tudo ficou claro em suas frases com significados ocultos. Não é uma conversa que eu possa ter sem ela. Sabe, eu a respeito demais para dizer, esta não é a minha história, é a nossa história e vamos falar sobre o que é quando estivermos prontos para falar sobre isso juntos. Pouco tempo depois, eles começaram a aparecer em vários eventos como casal. E agora é hora de fatos interessantes sobre o ator que talvez você não saiba. Tom tem dislexia, mas isso não se tornou um obstáculo para construir sua carreira. Haaland provou mais uma vez que não tem medo de experimentar ao executar a dança de Rihanna no vídeo da música Umbrella no programa Lip Sync Battle em 2017. O vídeo se tornou viral. Segundo o ator, pouco antes da aprovação para o papel de Peter Parker, sua carreira parecia ter chegado a um beco sem saída. Por isso, sua mãe decidiu enviar o artista para cursos de carpintaria, onde passou quase dois meses. De acordo com a filmografia de Haaland e a reação da crítica à sua atuação, pode-se concluir que nem sempre ele teve sorte com projetos. Mas mesmo em filmes esquecíveis, ele dá o seu melhor e lida 100% com sua tarefa, por mais contraditório que seu papel possa ser. Se bem que, em primeiro lugar, certamente o amamos por seu bem-humorado Homem-Aranha. E se você quiser saber mais sobre a história de seu personagem icônico, clique no card acima e assista nosso vídeo sobre a evolução desse personagem desde a primeira aparição nos quadrinhos até o novo filme de 2021. Siga o link e tenha certeza há um monte de coisas interessantes por lá. Bom, isso é tudo por hoje. Esse foi o Biographer com você. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Curta esse vídeo e nos vemos em breve. Tchau!